Bom pessoal, hoje eu vou fazer um bolinho de arroz frito. Eu sempre faço esse bolinho aqui em casa, e para esse bolinho nós vamos precisar de um ovo. Um ovo. Uma xícara e meia de arroz cozido, pode ser arroz amanhecido ou arroz cozido na hora. Aqui uma xícara e meia. Uma xícara e meia, um ovo, uma xícara e meia de arroz cozido, meia colherzinha de sal, meia colherzinha de sal, e agora vamos bater. Eu costumo bater assim, se precisar pôr leite, aí eu vou pingando um pouquinho de leite aos poucos. Vamos lá. Olha só, um pouquinho só de leite, vamos colocar aos poucos, para bater essa massa, essa massinha de arroz. Vamos lá. Prontinho. Vamos tirar daqui agora. Agora nós pegamos uma vasilha. Olha só, pessoal, eu coloquei mais ou menos um copinho desse aqui, um copinho de requeijão de leite, que precisou. Agora despeja aqui essa massa, olha como ela fica bem, bem consistente, ó. Pronto, olha. Agora, olha como que fica essa massa, ó. Aqui é uma xícara e meia de arroz, um ovo, arroz cozido, um ovo e uma colherzinha, meia colherzinha de sal. Agora você acrescenta nessa massa, 150 gramas de mussarela, 150 gramas de mussarela ralada. 150 gramas de mussarela ralada. Meia linguiça calabresa, ralada também. Pode pôr presunto, o recheio aqui da preferência da pessoa. Mistura bem. É gostoso esse bolinho aqui, fica uma delícia. Bolinho de arroz cozido. Batido num liquidificador. Muito bom. Salsinha. Uma colher, duas colheres de salsinha. Só que aqui eu coloquei salsinha e coentro. Também é de, é da preferência da pessoa também. O sal também é a gosto, porque... Uma colherzinha já, eu acho que já é o suficiente, porque o... A mussarela já é salgada, né? A linguiça também, então já é o suficiente, mas fica ao gosto da pessoa. Mistura bem. Deixa eu trocar de colher. Uma colher de sopa de fermento em pó, uma tampinha, né? Uma tampinha, que equivale a uma colher de sopa, né? Agora misture bem de novo. Se preferir a massa bem mais mole, na hora de fritar, pode colocar mais leite. Já nessa etapa, coloca de quatro a cinco colheres de amido de milho. Quatro. Coloca o amido de milho, aí vem com mais um pouco de leite. Mistura bem. Opa. Aí vem com o leite. Essa colher aqui não é muito boa pra mexer isso aqui. A minha outra quebrou de novo. Olha. Coloca o amido de milho. Eu havia me esquecido. A gente vai fazer a receita, deixa tudo no jeitinho. Aí quando vai ver, esqueceu algum dos ingredientes. Coloca o amido de milho, um pouquinho de leite. E ela fica assim bem consistente, ó. Olha só que massa bonita. Agora é só ir fritar. Olha, com o óleo já bem quentinho. Pegando os bolinhos assim, com a colher. Vai colocando um por um. Vai colocando um por um. Pra já irem fritando. Deixa eles fritarem aqui. Aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha só. Tem que deixar ele fritar bem, porque pelo fato dele ter queijo, ele pode grudar e desmanchar. Tá, mas olha, com paciência, olha. Os bolinhos bonitinhos, ó. Opa. Aqui é uma delícia, esse bolinho. Uma delícia. Colocar mais um aqui. E cabe mais um. Uma maravilha, esse aqui é uma delícia. Olha só, pode ir virando. Deixa ele dourar. Fica bem douradinho. Olha, quando ele estiver bem douradinho assim, ele já pode ir tirando, colocando, passando por um papel toalha. Um guardanapo. Escorrer bem o óleo. Ainda bem que eu lembrei do amido de milho há tempos, não. Quando a gente está fazendo uma receita, e aí começa a chamar de um lado, chamar do outro, a gente se atrapalha a todos, né? Mas, mas ainda bem, deu certo. Devagar, com calma, tudo se resolve. Vai tirando, já vai passando por um papel toalha ou um guardanapo. Vai escorrer bem o excesso, tira bem o excesso de óleo. Então, deixa esse daqui fritando. Aí eu vou fritar todos aqui. Vou finalizar todos. E volto para mostrar para vocês como ficou. Olha só, pessoal. Essa é a minha receita de hoje. Um bolinho de arroz crocante. E delicioso, olha. Cheio de queijinho por dentro. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar seu like. Se inscreve no meu canal. Ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E bom apetite! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto